E a imagem que criou pra mim de forte Que eu não vejo se perdendo Quando os olhos se fecharam como os meus Por temer acreditar E vou flotar E cantar E a imagem que criou pra mim de forte Que eu não vejo se perdendo Quando os olhos se fecharam como os meus Por temer acreditar E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte E a imagem que criou pra mim de forte Legenda Adriana Zanotto